MÚSICA 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 PANCADA PONTO DO BRASIL Que lindo contra-ataque do Brasil, capriz da Mári no passe Passagem por trás da Fabiana na primeira, tô bom acompanhado pelo replay O chamado de esbico, da meia Mári sozinho, atacando pra baixo Que lindo lance do Brasil MÚSICA Fernando Aventurini Com o passe na mão, diz Mico Marinho Dois Brasil, dois Rússia Que pontaço, fofão Marinho, diz Mico Ponto do Brasil Pasquei na mão Tantara pra virar a bola Pra marcar o vigésimo ponto do Osas E o vigésimo ponto dela também Maior contador do dia Pouco E aí